Sejam bem-vindos ao canal Arte da França e tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vlog de crochê Neste vlog eu vou estar fazendo um jogo de banheiro de 4 peças Esse jogo de banheiro eu vou estar utilizando esta cor rosa aqui O rosa mesclado Este rosa ele é da marca Euro Roma Milano Ele já tem só um pouquinho aqui mas vai dar para eu fazer Vou fazer o centro com este rosa que está o verde mesclado Este verde aqui ele é barroco Eu vou estar utilizando ele para estar confeccionando as folhinhas para dar o charme Vou estar fazendo este jogo de banheiro Vou estar utilizando aqui Quem assistiu o vídeo de compras vai saber que eu comprei ele para poder estar fazendo uma peça Que eu vi muitas de vocês fazendo, muitas crocheteiras fazendo na cor bordô Eu achei essa cor linda nos trabalhos Então eu decidi comprar ela para estar confeccionando um trabalho dessa cor Aí eu vou estar fazendo o centro na cor rosa Vou estar dando a cor no bordô E vou estar utilizando esta cor cru aqui Todas estas linhas aqui pessoal ainda é do meu vídeo de compra Ainda não realizei compra depois daquele vídeo Vou estar utilizando a agulha de crochê número 4 e uma agulha para o arremate Eu vou estar confeccionando aqui começar E quando eu for fazendo eu venho aqui e mostro para vocês E se você já gosta desse tipo de vídeo assim Vlog de crochê Eu mostro meus trabalhos para vocês Já deixe seu like Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve e vem fazer parte da família Acha da França Então pessoal já dei isso aqui ao meu jogo de banheiro Já fiz aqui os meus squares Porque o meio dele eu vou começar com squares Fiz esse square aqui, ele é bem simplesinho Aí fiz o meio rosa e já fiz aqui as laterais na cor verde Para dar a folhinha né E já juntei aqui Estes três aqui que estão juntos vai ser o tapete da pia Este aqui vai ser o do pé do vaso Este aqui vai ser o do porta papel higiênico E este daqui vai ser o da tampa do vaso Eu vou colocar apenas um porque eu já trabalhei com um jogo desse Eu coloquei dois squares Eu achei que ficou muito grande Então dessa vez eu vou decidir colocar apenas um Então vou dar continuidade aqui Vou fazer agora aqui na parte cru Colocar na cor cru Aí depois quando eu vou dar continuidade Eu vou aqui mostrar para vocês como está ficando o trabalho Já trabalhei aqui na cor cru Eu fiz apenas três carreiras com a cor cru Eu vou trabalhar mais na cor bordô E eu falei com vocês pessoal Quem trabalha com o seu número 6 Mas eu tinha um restinho de fio ali no número 8 Eu achei ele ali Então eu decidi usar logo ele Então essa cor cru aqui eu estou fazendo na numeração 8 Mas o bordô vai ser na numeração 6 Eu nunca fiz essa mistura de textura Com o seu número 6 e número 8 Eu espero que fique bom Se você já fez assim Começou um trabalho com o fio número 8 E terminou com o fio número 6 Deixe nos comentários se o seu ficou bom Como foi que ficou o seu trabalho Aqui vai ser o tapete da pia Aqui é o do encaixe do vaso Esse aqui vai ser da tampa do vaso E aqui é o porto papel higiênico Vou trabalhar agora as minhas carreiras aqui na cor bordô E depois eu vou mostrar para vocês Como é que está ficando o trabalho Estou aqui pessoal com o meu jogo já quase finalizado Trabalhei aqui as minhas carreiras na cor bordô Eu trabalhei apenas cinco carreiras na cor bordô O porta papel higiênico ele já está quase pronto Já coloquei aqui a roda Fiz com o barbante mesmo a rodazinha aqui Aí está faltando apenas eu colocar agora Só a parte da rede aqui atrás Ele já está finalizado Eu decidi finalizar o agueiro E falta apenas colocar a rede atrás Aqui na tampa do vaso Eu trabalhei seis carreiras Porque eu achei que cinco ia ficar um pouco pequeno Aí eu trabalhei mais uma carreira na cor bordô E aqui é o tapete do pé do vaso Está ficando assim o nosso trabalho Agora eu vou trabalhar aqui duas carreiras na cor cru E depois eu vou colocar o bico de acabamento Aí quando eu colocar aqui a parte na cor cru Eu vou mostrar para vocês E depois eu já venho com o resultado final Para vocês no nosso trabalho Eu estou amando esta cor Eu achei que ficou bem bonito O bordô Eu peguei esta combinação de cores aqui pessoal Foi inspiração lá no Pinterest Eu vi um tapete com esta cor aqui Com um meiozinho rosa E as laterais bordô Lá no tapete que eu vi Tinha só este centrozinho aqui Na cor rosa E aqui era bordô Mas eu quis deixar o centro todo rosa mesmo E colocar apenas o acabamento na cor bordô Eu achei linda aquela combinação de cores Então eu decidi fazer este tapete desta forma Com o rosa no meio E os bordô na lateral Eu estou gostando muito Quando eu colocar a cor cru aqui Vai ressair bem o bordô Então quando eu colocar as duas carreiras na cor cru Aí eu venho e mostro para vocês Que vai estar ficando bem bonito Eu estou gostando muito de trabalhar com esta cor Nunca tinha feito nenhum trabalho desta cor E eu estou gostando muito Estou achando que está ficando bem bonito este trabalho Vou trabalhar aqui as minhas carreiras E volto para mostrar para vocês Já trabalhei aqui pessoal Na minha cor cru Como eu falei com vocês Eu trabalhei por duas carreiras apenas Eu fiz uma carreira Continuando como eu estava fazendo Com os aumentos E uma carreira Eu fiz toda de ponto alto Sem intervalo de duas correntinhas Eu achei que assim Eu vou dar mais um detalhe na peça Eu trabalhei uma Como eu já estava fazendo E trabalhei uma Apenas de pontos altos Já trabalhei aqui Todas as minhas três peças Eu acho que o tamanho Vai ficar um tamanho muito bom Agora eu vou colocar aqui A carreira de acabamento Eu decidi fazer uma carreira de acabamento Com três carreiras Eu acho que este bico vai ficar bonito Para este tapete Então eu decidi colocar ele Aí aqui está o tapete da pia Do vaso O tapete da pia O tapete da pia Está ficando um tamanho ótimo E aqui está as outras duas peças O do porto papel Eu já tinha falado com vocês Falta apenas eu colocar a rede Aqui atrás Aqui está o do pé da pia O do pé do vaso Perdão Aí depois faltam ainda aqui os arremates Fazer alguns arremates E aqui eu uso a tampa do vaso Que está ficando desta forma aqui Aí agora eu vou colocar O meu bico de acabamento E volto para falar E já vim já algum resultado Sinal para vocês né Aí eu vou mostrar A quantidade que eu gastei De barbante E o tamanho que ficou Cada um dos tapetes Eu espero que você esteja Se inspirando com meus trabalhos Se você já gosta desse tipo de vídeo Já deixe seu like Já se inscreve no canal Se você é novo por aqui E seja muito bem-vindo A Família Arte da França Vou botar aqui agora Meus bicos de acabamento E volto com o resultado final Já para vocês Com a peça já Com os cifros arrematados E com o resultado final Então pessoal Eu já estou aqui Com o meu jogo de banheiro Já finalizado As quatro peças Do meu jogo de banheiro E eu vim mostrar para vocês O resultado final Confesso que eu estou apaixonada Cada trabalho que a gente faz A gente fica apaixonada Damos graças a Deus Pelo dom que ele nos deu De transformar fios Em obras de arte É... Esta combinação de cores É... Como eu já comentei com vocês Eu peguei de um tapete Lá no Pinterest Eu vi o... O rosa mesclado Com a cor Bordeaux Acho que ficou muito bonito E como eu tinha Já esse Bordeaux aqui Eu já estava pensando Em trabalhar com ele E eu tinha um pouquinho Do rosa mesclado Então eu decidi fazer Esse jogo de banheiro Aqui de quatro peças Eu espero que também Vocês gostem Dessa combinação de cores Que inspire vocês aí Para estar fazendo Os seus trabalhos Primeiramente Eu quero mostrar aqui O porta papel higiênico Ficou muito bonito Aqui a redezinha dele Eu fiz desta forma aqui Ficou bem bonito Eu amei E agora Como eu estou fazendo Esse jogo de banheiro Mais simples Eu estou optando Por fazer apenas É... O porta papel higiênico Com dois rolos Apenas Não com três Porque é um jogo Mais econômico Então eu estou optando Por fazer apenas Com dois rolos De papel higiênico Este rolo de papel higiênico Aqui pessoal Ele ficou medindo 35 centímetros De comprimento Daqui da rodinha Até aqui 35 centímetros E de largura Ele ficou medindo 18 centímetros Ele ficou um tamanho Ótimo Cabe super bem Aqui um papel higiênico De folha dupla Ou folha simples Aqui está o tapete Do pé da pia Olha esta combinação De cores Pessoal Deixa eu mostrar Bem de pertinho Aqui para vocês Poderem ver Como ficou lindo Como eu falei com vocês Eu tinha um restinho Do fio número 8 E eu quis trabalhar Com ele Eu pensei que não ia dar certo Trabalhar o fio número 8 Com o número 6 Mas eu confesso Para vocês Que ficou ótimo Não deu diferença Quase nenhuma Ficou Ficou um trabalho bom Eu gostei Então já serve De inspiração Para vocês Se vocês tiverem Também o fio número 8 Com o fio número 6 A depender Como vocês vão combinar Vai ficar ótimo Porque eu trabalhei aqui E ficou ótimo o resultado O tapete do pé do vaso Ele ficou medindo 51 cm de comprimento Por 45 cm de largura Ficou um tamanho ótimo Se você também For confeccionando Este jogo Um jogo mais econômico Você pode estar Confeccionando Apenas com um square Aqui também O tamanho vai ficar ótimo Você coloca um square E trabalha aqui Uma carreira a mais Que vai ficar ótimo O seu trabalho também Eu amei Ficou bem grande Para um jogo econômico Por isso que eu estou Dando esta dica Aqui para vocês E aqui está O tapete Da tampa do vaso Eu fiz apenas Com um square E o tamanho Ficou ótimo Ele ficou uma gracinha Na tampa Ficou muito bonito E o meu tapete E o meu tapete Pessoal Da tampa do vaso Ele ficou medindo 48 cm de comprimento Por 45 cm de largura 48 cm de comprimento Por 45 cm de largura Ficou um tamanho ótimo Ficou uma gracinha na tampa Ficou muito bonito mesmo E aqui a rede Pessoal Foi a primeira vez Que eu trabalhei assim Trabalhei com fio duplo Coloquei aqui Ponto alto duplo E ficou muito bom O resultado Vou trabalhar mais vezes Assim fazendo redes Com ponto alto duplo E aqui Esse daqui Eu não fiz diretamente Como eu faço Já coloco aqui Eu coloquei para amarrar Deixei essas duas pontas Aqui E amarro aqui no meio Porque aí fica Regulável Porque se a tampa Da pessoa For maior Menor Já tem como regular Aí eu gostei Ficou uma rede simples E bonita Eu gostei Desta forma aqui Confesso que eu vou Trabalhar mais vezes assim E esta aqui Foi a tampa do vaso Agora deixa eu mostrar Para vocês aqui O tapete da pia Eu trabalhei com 3 squares Ficou um tamanho Ótimo Ele ficou medindo De comprimento 62 cm de comprimento Por 45 cm de largura Ficou um tamanho Ótimo Para um jogo De banheiro Econômico Eu amei o resultado Pessoal As combinações De cores Ficaram muito lindas Eu tenho certeza Que vocês vão ficar Inspiradas aí Para fazer um também O nosso jogo De banheiro Pessoal As quatro peças Ficou pesando 842 gramas Eu achei Que ele ia ficar Um pouco mais Que eu ia gastar Um pouco mais De barbante Porque eu trabalhei Com o fio número 8 Mas ficou um jogo Com menos de 1 kg Então pode-se dizer Que é um jogo Bem econômico O preço de venda Que eu vou estar colocando Nessas quatro peças Pessoal Vai ser de 120 reais Aí Você pode estar vendo Quanto é que você Gasta de barbante Por quanto é que você Compra O barbante Como aqui a gente Utilizou três cores Três não Quatro cores De barbante Claro que você Não vai colocar Um tubo De cada cor Mas aqui você Gastou Quatro cores De barbante Então eu vou colocar O preço de venda Para ele Vai ser de 120 reais Então pessoal Este foi o vlog De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado De me acompanhar Fazendo esse jogo De banheiro Super bonito Eu amei o resultado Essa cor bordou Pode comprar Que eu tenho certeza Que vai ser É Vocês vão vender Essa sua espécie Porque essa cor Ela fica muito bonito Com a combinação De cru Com esse rosa mesclado Ficou a coisa mais linda Então este foi o vídeo De hoje Se você já gosta Desse tipo de vídeo Já valeu o vídeo Clicando em gostei Deixa seu like Aí para eu entender E para o youtube Também entender Que vocês estão gostando Do meu vídeo E convide mais pessoas Para vir conhecer o canal Acho da França Para vir fazer parte Desta família Que a cada dia Está crescendo E eu quero agradecer A cada uma de vocês Que estão me apoiando Que estão assistindo Meus vídeos Que estão convidando pessoas Para vir conhecer O meu canal Que Deus abençoe A cada uma de vocês Não esqueça De deixar o seu like E este foi o vídeo De hoje pessoal Fique com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau